Eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, ou até Gringo Sambu, é nóis E ó como que eu vou, é no flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou Até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Eu sou, pai, eu sou, pai